Aplausos What's it called? Chuk 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 Youtံ are the everyone else Brimché같á Jokka loun-nagin Δ"-iated Cho thrijjjjjjjjjjjjjjjj JuQuéilljjeye buttann推 Eu vou te ver Agora você não vai Não vai ouvir a ver Não vai ouvir a ver Você não vai ouvir Não vai estar lá Não vai sair Não vai ouvir a tua vida Já não vai ouvir a tua vida Deixa eu ver a tua vida Eu vou te ver Amém! 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 A canopy fantasy Yeah Oh A canopy fantasy Yeah